Reta final para as eleições, faltam menos de 15 dias para vocês e as urnas e nós vamos conversar agora, olhando aqui para o nosso estado, para saber como as campanhas estão administrando essa reta final, o que já aconteceu, o que ainda pode acontecer nesses últimos dias. Vamos conversar hoje com o coordenador de campanha do candidato do PT, Rafael Fonteles, o advogado Chico Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Magalhães. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Band. Muito obrigada pela presença aqui nos nossos estúdios. Bom, a gente tem aí, incluindo a pré-campanha, um longo trajeto percorrido pelos candidatos, né? Agora, candidatos a partir do dia 5 da homologação das candidaturas, mas antes também muitas andanças, conversando com a população. Qual é a análise que o senhor faz até esse momento da campanha do candidato Rafael Fonteles? Olha, Nádia, somando todo o período, nós vamos chegar em 180 dias, né? Que é o prazo de desincompatibilização, que foi lá no final de março. Quando o nosso candidato Rafael deixou a coordenação do próprio Piauí, deixou a secretária de fazenda, o governador Elton Dias também renunciou ao mandato para sair candidato a senador. Então, nós percorremos todo o estado. O Rafael viajou por todos os municípios do Piauí durante a pré-campanha, fazendo o nome dele ser conhecido pelos piauienses, já que ele é um nome novo na política, o Magalhães bem sabe, acompanha. Ele era apenas um técnico da secretaria de fazenda, fez o trabalho junto às contas do estado. E agora, na campanha, a gente fortalece esse trabalho junto com os líderes, os deputados, a nossa chapa de proporcionais, tanto estadual e federal, como também com os prefeitos, candidatos a prefeitos, os vereadores, todos aqueles que abraçaram a causa do time do povo, levando a mensagem de que Rafael é o melhor para o Piauí e é o candidato de Lula aqui no nosso estado. Um coordenador de campanha, ele é advogado, psicólogo, treinador de futebol, é coach, entendeu? Tem que dar palestra motivacional e, principalmente, o senhor recebe muitas pressões. Se o senhor ficasse mais um tempinho aí, o senhor ia ficar com o cabelo igual o meu, sabia? Sabe que curiosidade que eu tinha? Será que ele, como é que é uma das noites de sono? Não só dele, né, mas de todo mundo que está envolvido nessa campanha. Eu, graças a Deus, durmo bem. Mas o que eu queria perguntar para o senhor mesmo, agora nós estamos na reta final e essa campanha, ela começou bem antes, até mesmo antes da descompatibilização de todos os candidatos, porque ela foi, vocês foram forçados a ir para as ruas antes, a campanha. Agora, nessa reta final, o que é o principal a fazer? Olha, durante um longo período, havia uma disputa pelas lideranças, né? A gente já até apelidou de Batalha dos Líderes. Discutir adesão de prefeito, de vereador, você como comentarista político, um dos melhores aqui do Piauí, você sempre cobria essas movimentações. Então, foi a formação dos times. Eu acho que os times estão formados. Nós temos aí a nossa base de candidatos, adeptados, nossos prefeitos, nossos líderes. A grande questão agora, Magalhães e Nádia, é levar a mensagem do Rafael ao eleitor. Então, a liderança é importante, mas agora é a hora de pensar no eleitor, fazer com que esse eleitor descubra quem é esse candidato, Rafael Fonteles, que é um cara competente, que eu conheço desde o tempo do colégio, que é uma referência aqui em Teresina no que diz respeito à educação, que é referência no que diz respeito à competência, e que dê o show na Secretaria de Fazenda e pode transformar ainda mais o Estado do Piauí. Então, a nossa visão é percorrer o Estado, continuar uma caminhada intensa, levando o nome do Rafael. Então, a gente está muito focado no eleitor. Nossa busca agora é para o eleitor. Com isso, a gente, lógico, vai tirar também as possibilidades de novos acordos, novas adesões, das lideranças que queiram chegar e se juntar à campanha de Rafael. Mas, nesse momento, então, a prioridade é focar nesse corpo a corpo. E aqui em Teresina, o senhor acredita que Teresina é uma base que realmente preocupa pela dimensão, pela importância que tem da quantidade de eleitores, mais de 500 mil eleitores, e que o PT precisa melhorar o seu desempenho? Nós dividimos o Piauí sobre dois critérios, o critério territorial, que são os municípios, e o critério social, como se comportam os segmentos sociais. No critério territorial, nós temos uma base de 200 municípios consolidados, onde as pesquisas mostram uma vitória do PT, do Rafael e do Lula, e de Wellington Dias. Nós temos em torno de 24 municípios onde a oposição é forte. Então, num total de 102 municípios governados por prefeito de oposição, são em torno de 20, 24, onde esses prefeitos fazem força maior. Nesse caso, nós estamos com a operação reforçando as oposições nos municípios, e também a gente até apelidou de Operação Violeta, jogando tinta vermelha onde é azul, para que a gente ocupe também, transforme esses municípios azuis em vermelhos. E a gente está sendo bem-sucedido nessa mensagem, com a carta de Lula aos piauienses, com o material, com o pente fino e com a panfletagem feita pela militância apaixonada do nosso partido e dos partidos da base. Teresina, nós temos um tripé aqui em Teresina. Nós estamos trabalhando com as militâncias dos movimentos sociais, que são históricos do PT. Nós temos o time dos vereadores, são mais de 20 vereadores apoiando, mais de 70 suplentes, coordenados pelo próximo presidente da Câmara de Vereadores, Zé Samuel. Estive hoje de manhã reunido com ele, o presidente Temístico, que é nosso candidato a vice-governador, e vários vereadores. E o outro tripé, que é formado pelos ex-membros das gestões tucanas, coordenadas por Washington Bonfim, que trouxeram as experiências de Firmino Filho para Teresina. Isso tudo, Nádia, tem carregado para nós um apoio, e a gente tem visto o crescimento de Rafael. Eu não tenho dúvida, nós iremos também ganhar em Teresina, porque o teresinense vai ver que o melhor candidato é o Rafael para a eleição de 2022. Essa é a pergunta que eu ia fazer para o senhor agora. Eu e a Nádia entrevistamos todos os candidatos a vice, todos os candidatos a governadores, e entrevistamos naturalmente as grandes lideranças políticas do Piauí. Ciro Nogueira, Marcelo Castro, Temístico, Luiz Sampaio, eu vou falar do seu lado, não vamos falar do lado do Ciro. Essas lideranças disseram para a Nádia, que, aliás, é a maior eleitora do Piauí, as mulheres, né? É verdade. Ela faz parte disso aí, nós dois somos minoria nesse caso. E aí é o seguinte, eles disseram que pela primeira vez, o PT vai vencer a eleição na capital. O senhor acredita nisso? Acredito com base nos números que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo uma operação pente fino, muito coordenada. Então, os movimentos sociais, principalmente os de moradia, que conhecem Teresina, conhecem as vilas. Então, esse processo de urbanização das vilas foi uma marca do Firmino, com aquele projeto Vila Bairro, e teve sempre muito o trabalho também dos movimentos sociais, que são a identidade do PT. Então, todos esses hoje estão casados, identificando as vilas, as ocupações, os assentamentos de Teresina, e nós estamos visitando casa a casa, com o Cartaz, com a Carta e com o Santinho, mostrando quem são os membros do time do povo, Lula e Rafael, e que são os melhores para vencer essas eleições, que realmente são os legitimados a trazer essa transformação social. Além disso, nós temos o apoio dos vereadores. Então, a gente olha por movimentos sociais, para a sociedade, por isso que a gente dividiu o Piauí sob o ponto de vista de território e social. Então, discutindo com os organismos sindicais, sociais, com os sindicatos profissionais, todos esses a gente está abraçando. A gente fez toda uma estruturação, e aí eu entro muito mais nessa parte da estruturação. Eu não sou o coordenador político. Nós temos o Osmar Júnior, o Marcelo Castro, o Temesco, que são grandes políticos piauienses. Mas a gente que é mais jovem entra nessa coisa da organização. Mais operacional. Mais operacional. Até brinco que sou o coordenador burocrático da campanha. O advogado Chico Lucas, que também estava ou está ainda na presidência? A gente estava, não tem condição de acompanhar. No Interpo, eu saí junto com o Rafael. É, porque também, essa responsabilidade aí dessa operacional. Aí não tinha sono que desse. Agora eu queria saber. Desculpe, Nádia. Pesquisas sendo feitas de dois em dois dias? Olha, até uma coisa. Saiu uma matéria na Veja, no começo desse mês de setembro, dizendo, Piauí, o enigma eleitoral. Porque o Estado com o maior número de pesquisas. Então, a nossa campanha, a gente criou uma coordenação de dados. Nós temos um time de profissionais, desde cientista de dados, a cientista político, a estatísticos. Nós mapeamos o Piauí urna a urna. Nós temos um sistema onde todas as urnas são mapeadas, as lideranças, os campeões de voto por urna. E todos esses, a gente levou a mensagem do time do povo e felizmente foi abraçada essa mensagem. O senhor acredita, o senhor falou que acredita na vitória de Rafael aqui em Teresina e nesses municípios onde vocês já têm os apoios políticos consolidados e que o senhor considera que as pesquisas indicam que há também vitória nessas regiões. Mas é uma eleição de dois turnos ou de um turno? É uma eleição de um turno, né? Até porque, sem desmerecer, sem nenhuma análise de juízo de valor sobre os demais candidatos, mas nas pesquisas eles têm pontuado números que não são tão expressivos. Então, nós temos outros candidatos, tanto do espectro de direita, como o Major Diego, o Coronel Diego, como a Jessi, e da esquerda, a professora Madalena, o Gilberto, a Ravenna. Mas eles não conseguiram atingir os eleitores. E reproduzindo o que está acontecendo a nível nacional, onde nós temos duas candidaturas fortes, aqui no Piauí nós temos duas candidaturas. Uma, que é do time do Lula, que é o Rafael Fonteles, e a outra, que é do time do Bolsonaro. O Bolsonaro já pediu o voto para o Silvio Mendes, então, o candidato do Bolsonaro no Piauí é o Silvio Mendes, o candidato do Lula é o Rafael Fonteles. Vai dar Lula lá e Rafael aqui. A gente não tem nem dúvida. Bom, eu queria agradecer, então, ao advogado Chico Lucas, que é o coordenador... O coordenador burocrático da campanha. O burocrático operacional da campanha de Rafael Fonteles, que é candidato ao governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores. Eu queria agradecer. Eu que agradeço a Bande, agradeço a você, Nádia, agradeço a Magalhães, e dizer que a gente fica muito feliz de ter espaço numa TV tão respeitada, com jornalismo de tanta qualidade. Muito obrigada. Uma ótima tarde e boas eleições. Obrigado. Agora, não sei se ele vai continuar dormindo tão bem, mas agora está apertado, está chegando o dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.